Oi, aqui é a Renata Furriel do blog Faça a Sua Vida Melhor.com.br Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever nesse canal, ative as notificações e deixe o seu like amigo pra mim. E no vídeo de hoje eu vou te contar o que mudou no meu trabalho depois que eu comecei o treinamento afiliado produtivo. Eu já postei aqui no canal um vídeo falando sobre produtividade. E vou deixar aqui em cima nos cards pra depois você dar uma conferida. Ele é um dos vídeos mais acessados aqui do meu canal. Lá eu dou 4 dicas pra você ajudar na sua produtividade. Depois você dá uma passadinha lá pra dar uma conferida. Mas voltando aqui ao assunto do vídeo, bom, mal sabia eu que a minha produtividade ia pra um nível que eu não imaginava. Porque além de tudo que você estuda, que você lê sobre produtividade, mal sabia eu o quanto eu poderia agregar pra melhorar a minha produtividade. Porque além de agregar com conhecimento, você aprende a lidar com tantas ferramentas que você não acredita que você não tinha colocado aquilo na sua vida ainda. E o que eu fiz pra poder agregar no meu trabalho, além de conhecimento, é claro, muitas ferramentas que só ajudaram a contribuir com a minha produtividade. E o treinamento afiliado produtivo traz uma gama de ferramentas que te ajudam a manter tudo organizado. E as mudanças são tão significativas, são tão reais, que hoje, por exemplo, no dia em que eu tô subindo esse vídeo pro YouTube, que é dia 5 de julho, eu já tinha deixado gravado esse vídeo dia 4 de junho, um mês antes. E pra mim, isso fez muita, total diferença. Porque eu não tinha um planejamento. Eu gravava um vídeo por semana e era o vídeo que entraria na mesma semana pro canal. E quando acontecia algum imprevisto e eu não conseguia gravar, não tinha vídeo pro canal. E você sabe como eu fiz isso? Eu fiz com uma técnica que a Carla Amaral ensina no seu treinamento. E esta técnica me ajudou muito na produção do meu conteúdo. E além de me tornar mais produtiva, este treinamento me proporcionou estar no ranking de top afiliadas de maio de 2019. Eu só posso dizer que esse treinamento agregou demais no meu trabalho e na minha vida. Se você quiser conhecer um pouquinho desse treinamento, eu vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo uma playlist de como funciona um afiliado produtivo na prática. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, ok? E se você também quiser conhecer o treinamento, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do treinamento pra você conhecer. E você, já conhecia o treinamento afiliado produtivo? Deixa aqui nos comentários pra mim. E aí, gostou do assunto do vídeo? Se você gostou, deixe seu like, amigo, pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!